Essa vai para todos os boêmios de plantão, eu já fui boêmio um dia, hoje eu passo as madrugadas fazendo esse trabalho de vídeo, mas que dá saudade, dá. Boemia, aqui me tem esse regresso, e suplicante te peço, a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos de um dia, eu deixei a chorar que ele guia, me acompanha o meu violão. Boemia 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 Boemia